Perambulando por toda a cidade Tchau legal, salve, 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 Piracicaba Estamos começando mais um Perambulando, uma cidade muito movimentada Nós começamos aqui pelo Gênio Central, mostrando o quinto Piracicaba Tattoo Fest E quem vai mostrar tudo isso pra você é a Marina Vamos lá, Marina? Cal, nós estamos aqui no quinto Piracicaba Tattoo Fest Tô conversando aqui com o Elvio, que é o idealizador aqui do evento Ele vai falar um pouquinho, uma pergunta que ele quase não responde Como que surgiu a ideia de criar o Piracicaba Tattoo Fest? A ideia foi a minha de garoa Tivemos a ideia uns 15 anos atrás Daí, com o surgimento de um monte de convenções de várias cidades, nas capitais Trouxemos pra Piracicaba também Bom, aqui já tá na quinta edição, né? A quinta Piracicaba Tattoo Fest Queria que você falasse um pouquinho da expectativa desse evento Que agrega tatuagem, jiu-jitsu, música É um evento muito bacana, né? E cada vez mais famílias aqui, né? É, isso daí, esse ano também Fora tatuagem, música, skate, jiu-jitsu Pusemos também os barbeiros, com a batalha dos barbeiros Olha, eu queria que você falasse um pouquinho também Agora, essa geração que tá vindo aí A minha, a geração, a sua É difícil falar quem não é tatuado, né? Então, é uma geração que tá quebrando todo esse preconceito Que tinha de mercado, de trabalho E tudo hoje, todo mundo é tatuado É, isso daí mesmo Hoje em dia, todo mundo é tatuado O pessoal mais velho Que antes tinha um preconceito Tá fazendo também, entendeu? Não só nos jovens, os velhos também estão fazendo Isso daí, quem não tá desenhado, tá por fora hoje em dia Bom, é isso aí A gente continua perambulando pelo Piracicaba Tattoo Fest Bom, Carl, eu tô aqui com o Rossi, da Barbearia Vikings Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mistura, né? Da barbearia, da tatuagem Vocês aqui no 5º Piracicaba Tattoo Fest É um conceito diferenciado Que se unem Entre os estilos Entre os aspectos Peculiaridades A mistura de Barbershop Com o Ink, que é a tatuagem É bastante utilizada Na gringa, que tá trazendo bastante agora Pro Brasil Tá crescendo o número de barbearia aqui em Piracicaba Então, essa mistura aí Que antes era um pouco Discriminada Hoje tá Um pouco Sendo um pouco mais aceita E tá entrando bem nesse mercado Que é competitivo E a tendência é ser cada vez mais Serquilho Serquilho? Serquilho O que tá tudo que você tá fazendo comigo aí? É... Quem seria esse aí? O soldado, né? É que é duas em uma, olha lá O que você gosta de tatuar? Porque tatuar é tudo de bom, né, cara? É essência Você mostra o lado obscuro E o lado real da vida É coisa que a gente... Se identifica Olha aí Gui, no processo do trabalho como é É tenso É tenso É tenso, mas... É gratificante o resultado Olá, Carl, como é que está? Estamos aqui apoiando o campeonato de jiu-jitsu Aqui no campeonato do Bugão Ok? A Cliff Com a ambulância Nós estamos com nossos atletas Da academia Jiu-jitsu Então, tamo aí Um abração pra vocês E tudo de bom, Carl Meu nome é Flávio Flávio Pascoalato Eu treino aqui em Piracicaba Na Cliff Cliff Fight em Santa Terezinha Aliança e Piracicaba E esse é o essencial Pra... Pra tá ganhando o campeonato O importante no jiu-jitsu É você treinar muito Então, quanto mais eu treino Mais é você disputar campeonato Então... Treino difícil E luta fácil, entendeu? Essa é o diferencial que eu tenho na Cliff Muitos parceiros Muito duro Muitos campeões mundiais É isso aí É um prazer estar treinando com eles E estou conseguindo ganhar Minha primeira luta E agora tem mais uma Vamos que vamos Bom, Carl Agora eu estou aqui com o Canella Um dos tatuadores mais famosos Da cidade de Piracicaba E eu estou vendo aqui Que o Canella tem uma tatuagem Do Elvis Presley Conta pra gente Por que essa tatuagem? Então, essa tatuagem é o seguinte Minha mãe Sempre foi fã do Elvis Presley E ela tinha as coisas do Elvis e tal Aí quando eu nasci Inclusive foi no ano Que o Elvis morreu Que foi em 77 E aí ela deu o meu nome de Elvis Mas a minha mãe hoje Ela é falecida E daí eu fiz a tatuagem Em homenagem mesmo Ao Elvis E a ela também Foi sua primeira tatuagem Minha primeira Minha primeira tatuagem Canella Você sempre falou assim Que na escola Você gostava muito de desenhar Às vezes não se ligava em uma matéria Gostava de desenho Mas nunca teve uma professora Que chegou pra você Vai fazer uma aula de desenho Vai se especializar nisso Você é bom nisso Como foi que você encontrou a tatuagem É, eu sempre gostei Como você falou Sempre tive como hobby desenhar, né Desenhar por prazer Gostava E depois fui fazer curso de desenho Mas aí Na escola Quando eu fui fazer Acabar o segundo grau No supletivo Eu já tava com 25 anos Eu conheci um amigo meu Que tinha tatuagem Tinha várias Aí E eu ficava desenhando na aula, né Aí eu acabei Ele acabou indicando pra mim Ele falou pra mim É porque você não tatua Se os desenhos são legais e tal Aí eu Despertou interesse Eu comecei E pesquisar Ver como funciona, né A tatuagem e tal Acabei comprando uma maquininha Algumas tintas Comecei fazendo os trabalhos mais simples Pra não Não fazer coisa errada Com os amigos de cobaia? Com os amigos Sempre tenho Sempre tem amigo que gosta Que Quando você desenha Tem os amigos que tão junto Eles vão Sempre vão, né Eles curtem E quer fazer Aí a gente começa neles, né Bom, Canela Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Perambulando Mais uma vez Obrigado eu Prazer Carlos, há quanto tempo você é tatuador? Como que você entrou aí no ramo da tatuagem? Eu trabalho com tatuagem já fazem dez anos E dois anos como aprendiz Trabalhei muito tempo como body piercer antes de ser tatuador E desde criança eu gostava de desenho Gostava de muito dos desenhos que tinham shapes de skate quando era criança Sempre eram motivos de caveira Dragão, esse tipo de coisa E foi desse jeito que eu fui inserido no meio da tatuagem Como que você encara aí hoje essa Até a nova geração, os mais velhos, né Agora estão se aderindo à tatuagem Todo mundo fazendo tatuagem, né Não é mais preconceito, não é mais nada É que o grande lance, década de 60, 70, 80 Era só o povo mais marginalizado Que tinha tatuagem, né Criminose e tudo mais Hoje em dia, é Tá bem legal que todo mundo tem tatu O pessoal viu que não é nenhum bicho de sete cabeças Todo mundo tem tatuagem Você não vira um mau caráter por adquirir uma tatuagem, digamos assim Por esse lado é bom Perde um pouco desse misticismo de quem tem tatuagem É mau caráter e tudo mais Porém pra gente que é tatuador meio que banalizou Então é sempre uma faca de dois gumes É bom e é ruim Porque hoje em dia temos maus profissionais E grande parte dessa culpa também são dos clientes Que acabam procurando tatuagens mais baratas Pagando mais barato e tendo trabalhos ruins Com isso incentivando a prática de maus profissionais no ramo Lembrar as pessoas que hoje tatuagem é moda Mas que precisa ser feita com os bons profissionais Tem que ter toda a sepsia, entendeu Você tem que ter uma boa tinta Você tem que ter uma agulha esterilizada Então não é só chegar num lugar e pôr um desenho na pele É mil vezes mais complicado antes disso Entendeu? É bem por aí Carlos, muito obrigada pela sua participação Que isso, obrigado a vocês Pensei em você Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Na sua bandeira Perdendo meu tempo A noite me interessa A noite me interessa Eu darei A noite me interessa E eu, nunca nos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho A você pra trás, pensei em dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira 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 A noite inteira